Fala aí UbiGamer BGS 2015, tá rolando transmissão da UbiTV, o negócio tá mais parrudo, tem conteúdo todo dia, toda hora, só que vocês conhecem isso daí, ou vocês vêm em casa ou vocês vêm aqui pessoalmente, vamos ver como rola um pouco nos bastidores das gravações, vamos lá. Vamos lá então, pra vocês conhecerem mais os bastidores do UbiTV, só pra vocês terem uma ideia do tanto de coisa que tá rolando aqui, 3 monitores é o suficiente? É pouco ainda, precisava de mais. Dinheiro não dá em árvore. Explica pra gente o que que tá rolando nesse monte de tela, basicamente, porque eu tô fazendo a piada, porque eu sou um idiota, porque cara, é muita coisa junto aqui. Aqui tá rolando todas as câmeras, aqui solta todos os VTs e aqui vai tudo que vai pro ar. Tudo que vai pro ar passa por aqui, vai pra internet e nesse caso pro telão e pras caixas aqui. Basicamente é isso. O moleque é tipo Lula Molusco, ele tem 8 braços, aqui faz 7 mil coisas ao mesmo tempo. Lula Molusco! Agora Fê Pineda e Felipe Panetone, ou Caretone. Segundo ano que a Ubisoft faz transmissão ao vivo aqui a Cores, pra vocês acompanharem. Estando aqui ou não, como que é toda a pré-produção e o durante é uma produção que na verdade não tem stop aqui na real, né? A gente na verdade ano passado não era nem UbTV ainda, era Ubisoft Brasil no Twitch, a gente fazia live em um canal só, só tinha eu no time, então era meio uma loucura, era complicado também acompanhar a pauta, convidado, a estrutura. Esse ano agora a gente tá com UbTV, Fernanda é apresentadora do canal, o Luiz é nosso editor, então a gente tá muito maior aqui no evento. A gente consegue agora ter muito mais conteúdo, tem uma pauta muito melhor, bem preparada com a Fernanda. Seu primeiro ano de UbTV ao vivo na BGS, e aí? Pô, tá sendo muito legal, eu acho que a BGS ela tá cada vez maior, e você trazer um monte de gente pro palco, fazer o programa daqui, é uma forma de mostrar o quanto essa festa é bacana e tem tanta gente legal aqui. Eu acho muito legal a iniciativa da Ubisoft e acho mais legal ainda porque eu faço parte dela, de trazer as pessoas aqui pro palco, pra elas falarem, pra mostrar, e pô, tem muita gente que fica em casa, adoraria estar no evento. Às vezes não tem grana, às vezes mora em outra cidade, não tá podendo acompanhar, mas aqui elas podem, e ao vivo ainda por cima. Eu acho isso mágico, de verdade. E ela tá empolgadaça porque ela ainda não sentiu o calor do público. Não é só o calor, infelizmente, a gente até brinca, né? Quer ver a galera suada, é calor humano. Fora a transmissão diária, tem mais coisa rolando aqui? Tem mais coisa rolando, porque durante as transmissões a gente vai fazer um desafio cosplay ao vivo. Vai ser incrível. As pessoas vão poder se inscrever aqui direto no stand da Ubisoft no domingo, e aí à noite as melhores, as 15 melhores, vão poder subir ao palco aqui, pra serem avaliadas pelo nosso time de jurados, que conta com o Claudio Prandoni, do UOL, a Thaís Yuki, que é campeã mundial de cosplay, e também o Rato Borrachudo, que é uma pessoa que manja de performance, sabe? E os caras só podem fazer cosplays de personagens da Ubisoft, então acho que vai ser muito engraçado, e acho que a gente vai ver vários Jacobs. Quem quiser acompanhar, tiver meio perdido ainda, tá vendo o vídeo, e fala, mas onde que eu venho isso daí? Onde que eles veem isso daí, seu Prandoni? Ano passado era só no Twitch, né? Esse ano é Twitch, YouTube, Hitbox e Azubo. Se tá na BGS, vem acompanhar ao vivo, se não tá na BGS, acompanha de casa, tem tudo pra vocês em 4 canais. Não tem desculpa. 4K. 4K.